E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Zen Clubes FC, galera! Bom, baseada no vídeo de hoje, nós vamos ver qual é a provável escalação do Vasco pra esse jogo extremamente decisivo contra o América Mineiro nessa segunda-feira, no caso, amanhã. Cara, é um dos jogos mais importantes que o Vasco vai ter no Campeonato Brasileiro nesse momento e o porquê que é um desses jogos mais importantes porque o Vasco, se ganhar esse jogo que é atrasado contra o América Mineiro está fora da zona de rebaixamento. E aí o Vasco saindo da zona de rebaixamento, sai aquele peso, sai aquele sentimento ruim de você estar no Z4 e muito provavelmente o Vasco vai conseguir decolar no Campeonato ou pelo menos fazer um Campeonato mais tranquilo até porque seria a terceira vitória consecutiva do Vasco em um confronto direto contra o América Mineiro. Beleza? Antes de começar o vídeo, deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like pra você e muito pra continuar trazendo conteúdo todos os dias aqui no canal não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp pra poder chegar ao maior número de torcedores possíveis. Beleza? Vai fazer sua aposta nesse jogo Vasco contra o América Mineiro vai apostar também hoje na final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo aposta pela PagBet no primeiro link do comentário fixado na PagBet tu recebe o valor que tu ganha na aposta sem nenhuma complicação tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias e na PagBet acertou, tá pago, não tem erro. Show, irmão? Bora pro vídeo. E bom, rapaziada, estamos aqui com a provável escalação do gigante da colina pra esse jogo contra o América Mineiro. Basicamente, eu acredito que o técnico Ramon Dias vai tentar manter a mesma estrutura que ele vem mantendo nos últimos jogos do Vasco já que vem dando certo. Tem aquele ditado, né? Time que tá ganhando, você não mexe. Então o Ramon Dias deve praticamente manter a escalação talvez tenha uma mudança, algo assim do tipo, mas nada muito radical. No gol teremos o Léo Jardim, que é o goleiro titular do Vasco não foi exigido no último jogo. Então o Léo Jardim vai ser o goleiro titular do Vasco, ninguém tem dúvida disso. Na lateral direita, o Puma, que cresceu muito de rendimento. A gente pode explicar essa crescida de rendimento do Puma de algumas maneiras. Ele tá tendo mais liberdade pra ir pro ataque. O Medell faz uma boa cobertura aqui pelo lado direito. O Rossi ajuda muito voltando pra marcar. O Paulinho fecha muito também aqui pelo lado direito. O próprio Zé Gabriel faz coberturas. Então o time do Vasco mais encaixado consegue dar uma liberdade maior pro Puma fazer o que ele sabe de melhor, que é atacar. Você viu no último jogo contra o Coritiba que o Puma tava fazendo finalização dentro da área. Então quando ele tem essa liberdade pra atacar ele consegue acrescentar muito no jogo ofensivo do Vasco. consegue ser um cara bem importante. Principalmente pra capacidade dele de ultrapassagem capacidade de cruzamento capacidade de fazer tabelas 1-2 Então o Puma cresceu de rendimento. Tomara que ele continue com essa confiança e continue ajudando o Vasco. Na zaga teremos a manutenção do Medell capitão da equipe. É um jogador que deu uma solidez defensiva pro Vasco muito grande o Medell desde que ele chegou ele impõe respeito aos adversários passou confiança pros demais companheiros de Vasco que com certeza conseguem ver no Medell uma confiança também pra jogarem. O Léo também vai ser mantido no time titular zagueiro canhoto do Vasco ajuda na construção é um zagueiro também que tá crescendo de rendimento jogando com o Maicon ou com o Medell na zaga o Léo tá indo bem. Na lateral esquerda teremos o Lucas Piton fez um grande jogo contra o Coritiba o Lucas Piton ultrapassando muito bem pro campo de ataque o Ramon Dias utiliza bem os seus laterais o Lucas Piton chega muito pra fazer cruzamentos o Puma chega muito pra fazer cruzamentos pro Verrete que é um cara especialista no jogo aéreo em fazer gols de cabeça então isso tá sendo muito positivo pro Vasco já não é o primeiro gol do Vasco que você vê saindo de um cruzamento do Lucas Piton sempre nessa faixa aqui de campo buscando basicamente sempre aqui o segundo pau pro Verrete essa é uma jogada que o Vasco do Ramon Dias trabalha muito e quando o Piton consegue ter essa liberdade pra passar pro campo de ataque ele vem acertando os cruzamentos é um lateral que tem um índice grande de acerto de cruzamento não à toa clubes do futebol europeu demonstram o interesse na contratação do Lucas Piton mas tomara que ele continue mais tempo no Vasco o Vasco custou pra arrumar um lateral esquerdo que fosse confiável em muitos anos o Vasco teve um problema grande não só na lateral esquerda mas na lateral direita então tomara que o Puma e o Piton que são dois laterais que tem um bom jogo ofensivo continuem no Vasco continuem aí fazendo esse bom desempenho beleza? primeiro volante será mantido o Zé Gabriel fez um bom jogo contra o Coritiba é uma coisa positiva que aconteceu também no jogo contra o Coritiba foi entrada muito bem do Jair jogando nessa função do Zé Gabriel como primeiro volante então o Vasco tem duas boas opções pra essa função eu ainda sei porra, obviamente o Jair tem mais qualidade o Jair é um jogador que tem a visão de jogo melhor mas o Zé Gabriel tá muito bem então não teria o porquê você tirar ele do time tem que manter tem que dar essa confiança pro jogador que também vem fazendo grandes atuações mais à frente os dois corações do time do Vasco pulmão do time do Vasco aí se você preferir chamar o Paulinho e o Prachedes dois jogadores que tem qualidade pra jogar ajudam na marcação preenchem muito bem espaço correm o campo todo e cara, são jogadores que o Vasco não tinha antes no seu elenco e que agora tem e que acrescentam demais esses meio campistas que além de fazerem o papel de marcar na hora que o time der se defendendo eles também fazem o papel de meia na hora que estão atacando são jogadores que tem capacidade de achar um último passe na última linha do adversário são jogadores que tem capacidade de deixar os seus companheiros em condições de fazer gol ou até mesmo pisando na área pra marcar gols o Prachedes e o Paulinho muita movimentação muita qualidade técnica pra passar a bola visão de jogo entendimento de espaço e muito jogo físico essa intensidade que eles conseguem dar ao meio de campo do Cruz Maltino causou muito bem esse tripé de meio campo é um dos grandes segredos do Vasco do Ramon Dias ser Gabriel, Prachedes e Paulinho na ponta direita o Rossi será mantido fez um grande jogo contra o Coritiba fez gol deu assistência correu o jogo todo é um jogador que demonstra ali pros companheiros inclusive o que é Vasco já que ele já teve outra passagem pelo Vasco então pô Rossi tá muito bem vai ser mantido no time pela ponta direita tá ganhando cada vez mais confiança um jogador que tem uma boa qualidade técnica tem uma boa velocidade e é muito solidário na hora de voltar pra marcar então o Rossi tá muito bem no Vasco ele também tem um bom cruzamento gosto dos cruzamentos do Rossi talvez a maior dúvida no time do Vasco seja na meia esquerda o Pae pode ser mantido no time tem grande chance do Pae ser mantido no time mas a gente viu que com o Pae ainda como ele não está naquela forma física mais aprimorada tá um pouco sem ritmo de jogo o Vasco teve uma pequena dificuldade na hora do Pae voltar pra marcar então era essa era a dificuldade era o ponto mais fraco do Vasco onde o Coritiba tentava explorar o lado esquerdo que o Pae tinha dificuldade pra marcar você ganha em qualidade ofensiva você ganha em controle de jogo você ganha tendo o Pae como titular nele pegando mais ritmo de jogo se entrosando com seus demais companheiros mas você perde nisso e aí o Ramon Dias teria duas opções de jogadores que estão mais preparados fisicamente no momento que são Marlon Gomes e o Gabriel Peck então essa talvez é a única incógnita quem vai de titular ali na meia esquerda vai manter o Pae ou ele vai entrar com Marlon Gomes ou com Gabriel Peck esse é um ponto bom do time do Vasco ganhou opções qualquer um dos três que jogar vai ter um bom desempenho vai fazer um bom jogo então o Vasco ganhou opções o elenco amadureceu e o Peck e o Marlon Gomes são jogadores que são ali e o Peck e o Marlon Gomes são jogadores que são oriundos das categorias de base do Vasco e aí você tem o centroavante que vai ser o Verrete isso não vai mudar basicamente esse é o time do Vasco pra enfrentar o América Mineiro jogo difícil jogo complicado lá na casa do América Mineiro torcida do Vasco vai comparecer como comparece em qualquer jogo como visitante mas é um jogo difícil se o Vasco vencer do América Mineiro sai da zona de rebaixamento dá uma tranquilidade ali pro time continuar trabalhando e vai ser muito positivo mas comenta aí embaixo a opinião de vocês se vocês fariam alguma mudança no time ou se vocês iriam com esse mesmo time que eu coloquei aqui no papel beleza? esse é o nosso vídeo de hoje vocês curtiram se inscreve no nosso canal ativa o sininho compartilha o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp show? eu ficando nessa abração do Francesco é nóis e fui!